Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar, vamos responder uma pergunta a pergunta de um milhão! Então, qual que era a pergunta? Se eu posso ou não dirigir Uber em outra cidade? Meu cadastro como motorista Uber é aqui em Curitiba então na teoria eu posso dirigir em Curitiba e região Então, algumas pessoas falam Ah, eu quero me cadastrar aqui, mas eu quero dirigir em tal lugar eu moro aqui, minha avó mora lá enfim, N situações Então, eu perguntei para quem pode responder Entrei lá na Uber, outras dúvidas sobre viagem e mandei uma pergunta A minha pergunta foi Boa noite, eu tenho uma dúvida meu cadastro é daqui de Curitiba, eu posso dirigir em outras cidades? Aí coloquei, como por exemplo Florianópolis ou Porto Alegre Peguei outras cidades de outros estados para ver o que a Uber me respondia E a resposta do suporte, depois de duas ou três horas, foi a seguinte Boa noite, Thiago Você pode sim, com o seu cadastro Uber dirigir em qualquer cidade do Brasil onde a Uber está disponível vírgula Lembrando que você vai receber os valores referentes àquela cidade e talvez você não esteja qualificável para algumas promoções daquela cidade ponto Então, pode dirigir em outra cidade? Sim Você vai receber conforme a quilometragem daquela cidade Então, se você for lá e dirigir em São Paulo você vai receber o valor de São Paulo Se você dirigir em Porto Alegre você vai receber o valor de Porto Alegre Enfim, a diferença é que você não vai ser qualificável para as promoções daquela cidade Só os motoristas daquela cidade vão ser Você é cadastrado em Curitiba Então, se for uma coisa pontual um mês, uma semana pode ligar o aplicativo ficar online e fazer essa experiência em outra cidade Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês? Espero ter respondido respondeu a minha dúvida espero que tenha respondido de vocês também Valeu, tudo de bom Tchau 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 Tchau